Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Marcos e hoje eu vou apresentar para vocês um emulador de Android que ele é muito bom. Além dele ser muito bom, ele é bem leve, então você vai conseguir instalar vários aplicativos, inclusive jogos. Ele vale muito a pena instalar. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, clicar no botão do like, ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo quando eu publicar e compartilhe esse vídeo porque ele pode ajudar outras pessoas. Então agora, vamos para o vídeo. Então pessoal, o nome aqui do nosso emulador chama Coplayer. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Após você clicar no link, basta você clicar aqui em Download. Ele vai iniciar aqui o download automaticamente. Ele tem aproximadamente 368 MB, não é um emulador muito grande. Então com ele você vai conseguir jogar Free Fire, você vai conseguir jogar outros jogos, você vai conseguir baixar qualquer tipo de aplicativo que você precise emular no Android. Então ele vai ajudar bastante para aula online, para você fazer acompanhamento, edição de vídeo. Ele vai utilizar e vai ser igualzinho o Android. Então esse emulador vai te ajudar muito e ele é para computadores mais fracos. Então ele vai rodar bem aí se o seu computador não é muito bom, se o seu computador é um pouco mais fraco. Então depois que terminar o download, você vai fazer a instalação e eu vou mostrar para vocês aqui todo o processo de instalação. Bom, aqui ele terminou já, então eu vou clicar aqui para ele abrir, para a gente fazer a instalação. Eu vou mostrar todo o processo aqui igualzinho, então você pode escolher a linguagem dele, então vai ficar em inglês mesmo. Vou dar OK, vou aceitar aqui os termos, vou avançar e aí ele vai começar a instalação. Finalizando aqui, você pode clicar em Finish, que ele já vai executar direto e aí ele já vai abrir aqui o nosso emulador. Posso abrir aqui, pessoal? A gente vai selecionar essa opção aqui mesmo, Speed Mod, tá? Por quê? Porque aqui ele utiliza suas configurações mais fracas, né? Então aqui para baixo a CPU e utilizar a memória também. Então essa é a configuração aqui se o seu computador for um pouco mais fraco. Vamos clicar aqui em Continue to Start, né? Continuar para iniciar e vamos esperar aqui ele fazer toda a configuração. E abriu o nosso emulador. Então aqui você pode pular essa parte aqui ou você pode ir em Next Next, ele vai te mostrando aqui, né? Como que faz para utilizar aqui todas as funções. E aqui, pessoal, é muito importante você registrar, né? Você, na verdade, logar com a sua conta do Google para ele trazer as suas configurações, tá bom? Então aqui eu vou fazer o login e aí eu já volto. Então pessoal, aqui eu já fiz o login, né? Então aqui no Google Play Store eu posso fazer o download do que eu quiser aqui, por exemplo, o Fire, né? Que é um jogo que todo mundo procura aí para jogar, então você pode instalar, pode aceitar. Você pode instalar qualquer jogo aqui, qualquer coisa que tenha no Android, tá? Você pode baixar, você pode baixar, você pode baixar aplicativos, por exemplo. Um exemplo, eu quero baixar aqui no Facebook. Aí você pode fazer, pode instalar ele aqui. Se você quiser fazer, por exemplo, que muita gente usa, o Google Classroom, né? Então pode pôr aqui, ó, Classroom. Você pode fazer a instalação. Então você pode baixar aqui qualquer um aplicativo para Android e utilizar ele, que ele pega pouco recurso aí da sua máquina e você vai conseguir utilizar ele muito bem, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificação para você ser notificado toda vez que eu publicar um vídeo. E compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.